Oi, querida! Eu sou a Luísa Junqueira e esse é o primeiro Querida Responde! Então eu pedi pra vocês mandarem perguntinhas pra eu fazer o Querida Responde, que é esse vídeo que eu tô fazendo agora. Então eu vou ler as perguntas e vou responder as perguntas e é nóis! A Vitória Campos, ela perguntou três coisas. Qual o sentido da vida? E amiga, o sentido da vida... São todos os sentidos, sabe? A vida pode ser tanta coisa, né? Esse é o sentido da vida. Já parou pra pensar que não somos livres? Já! Cara, nós não somos livres. É que nem aquela música do rap, entendeu? Que não sei o que, não sei o que lá, mas é você que tá nessa prisa! A Carla Nascimento, ela tem um canal maravilhoso, eu amo o canal dela, é muito engraçado. E ela faz uma pergunta, só leia no vídeo. Então eu vou só ler agora, não li, juro que não li. Entre você, um pato, a Kim, K, o Gugu, a Kelly Key, a primeira dama do live e o Antônio Bandeiras, qual a necessidade de comer carambola de saia com uma frase que faz sentido? Amei! Amei, cara! E a resposta é 5. O canal Vicky Lustosa perguntou, o que fazer quando você acha que encontrou o amor da sua vida, mas o amor do passado volta pra te atormentar e você se derrete toda de novo? Me ajuda, mulher. Viagem no tempo. O Tito falou um negócio. Cara, viagem no tempo. Obviamente, a resposta para essa pergunta é viagem no tempo. Porque, tipo, você tem que pensar que você não pode ter conhecido o primeiro amor. Porque se você conheceu esse primeiro amor, aí depois ele vai voltar e vai te derreter toda. E aí você vai ficar nessa situação sem saída, né? Obviamente. Mas com viagem no tempo você poderia voltar, não conhecer o primeiro amor, conhecer só o amor da sua vida de fato. E aí, é essa a resposta. Um monte de gente tem que perguntar o meu filme preferido e tal, mas eu não sei se fazer essas coisas sem pensar. Eu teria que pensar, porque eu não tenho memória. Porque eu não vou lembrar o filme que eu vi. E aí eu tenho que lembrar o filme que eu vi, pra lembrar qual filme que é muito da hora. Eu gosto de magnólia. Magnólia é da hora. No final. O Tom... Tom? Tom Rijo. E ele perguntou, como você consegue ser tão amável? Eu conheci isso aqui há uns dois anos atrás. E dizem que se você deixar isso no seu quarto, na cabeceira, e ele ficar chacoalhando a mãozinha, assim, em direção à sua testa, você fica mais amável. Então, pra mim, eu acho que tá funcionando, por enquanto. A Isabela Caneva Biazati. Perguntou, o que eu acho sobre livros? Eu acho eles ótimos, né? São ótimos os livros, não são... Eu não leio eles. Mas eu acho eles ótimos. Eles têm muitas funções. Ali mesmo, no quarto, eu coloco um monte de livro, pra colocar um monitor em cima, pra ficar mais alto. Eu achei ótimo. O Stephen Hawks falou assim, Mulher, eu sou drag queen, mas minha mãe não me aceita. Então, o que eu posso fazer pra essa demônio me prestar as roupas dela, pra me dar um close de bonita? Tá. Olha, eu acho que a sua mãe, se ela não aceita, ela não vai te emprestar as roupas dela, cara. Eu acho que o que você pode fazer, é você ir ali, pegar as roupas sem ela ver, entendeu? Usar, lavar direitinho, deixar, tirar todos os resquícios de uso, e ir pra no lugar. A Bai Panigale perguntou como fazer para o senpai me notar. O senpai, eu acho, que é um boy, né? E como fazer pro boy te notar? O que eu fazia na minha época? Eu ficava lançando um olhar, um olhar sedutor, entendeu? Eu lançava um olhar, ficava assim, ó, lançando um olhar sedutor. E eu achava que isso tinha um poder. E eu imaginava que esse olhar sedutor, ele tinha cor laranja, porque eu tinha visto na TV, uma vez, um cara aqui fazia hipnose, que se você imaginar uma força de energia, laranja em volta de você, e você jogar aquela energia mentalmente na pessoa, e ficar desejando ela que venha pra você, você consegue atenção pra ela. Então era isso que eu fazia. Então é isso que faz. Você imagina uma força de energia laranja, e joga essa força de energia laranja no senpai, e imagina que ele tá vindo, que ele vem. A Karol e Rini? Ou Lini? Karol? Lini. Aaaaaah! A Karolini, ela escreveu uns negócios muito loucos, que eu vou ler agora. Vocês também acham que viagem no tempo, da nossa própria vida, poderia acontecer com hipnose? A gente entra nos arquivos das nossas memórias, pro dia que a gente quer, só que não dá pra mudar, porque a gente só tá lembrando. Mas de qualquer forma, volta no tempo, né? Você volta, mas é memória. Eu fiquei nessa nóia uma vez, na rodinha da Tava, e tentei debater com meus amigos, mas fui ignorada. Eu acho assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que você não volta no tempo. Você só tá voltando na memória, entendeu? É tipo aquele negocinho do Harry Potter, que ele tira na varinha, põe no vidrinho, e mergulha naquele negócio, e aí ele cai naquele coiso, e aí ele vê o que tava acontecendo ali na frente, aí você tem informações sobre aquele tempo, que você não tinha agora, mas isso não vai voltar no tempo. Mas assim, de qualquer jeito, você alterou um pouco o espaço-tempo. Se você for pensar, agora você tem informações que você não tinha. Não sei. Não sei explicar agora. Andressa Vitória falou, querida, me ajuda. Eu gosto do garoto, ele gosta de mim, mas ele não fala comigo. Niga, vai falar com o menino. Não, vai lá falar. Oi, amigo. Se você tiver vergonha, fala no Facebook, é mais fácil. Ah, amor, e cutuca, né, manda aquele emoticon, emoji. Pergunta, e aí? E aí? O Luiz Carlos me perguntou quanto que eu ganho com o YouTube. Até agora, eu ganhei 11 dólares e uns centavos com o YouTube, que dá mais ou menos uns 40 reais. Só que eu gastei 30 reais pra enviar isso com madeira pro Júnior Machado, que foi o sorteio que eu fiz. Então, até agora, eu ganhei 10 reais com o YouTube. O Gabriel Geek, que perguntou, se existisse um botão pra você desfazer algo que tu gostaria de mudar, o que eu mudaria? Cara, eu acho que eu não teria caído da escada. Se eu tivesse um botãozinho de não ter caído da escada, nossa senhora, eu tava apertando esse botãozinho. Como ser mais pé no chão em relação às pessoas? Tá aí uma coisa que eu não tô podendo fazer direito. eu não posso pôr pé no chão. Como ser mais pé no chão em relação às pessoas? Eu sou muito insegura e nem tenho autoestima, então eu acabo criando expectativas muito altas e me magoando muito no meu mundo. Aí, quando elas não acontecem, eu fico na forca, na força. E aí vai ter um evento aqui na minha cidade que o menino que eu curto vai, só que minha amiga pegou ele. E ela é tipo o oposto de mim, totalmente. Significa que se ele pegou ela, nunca me pegaria. Então eu não quero ir pra não me sentir mal, mas eu quero ir pra me divertir. O que eu faço? Eu acho que você tem que ir pra se divertir, foda-se o boy, esquece ele, o boy é tudo lixo mesmo, caguei, caga na cabeça desse boy, entendeu? E não tem nada a ver, só porque ela é diferente de você, que ele pegou ela, que aí ele vai querer pegar você, não tem nada a ver isso, cada pessoa é única, especial, e eu acho que você devia ir se divertir e por você mesmo e seja muito feliz, assim, sozinha, porque ninguém precisa de boy pra ser feliz, pelo amor de Deus. Ó, a Nikki Ripper perguntou, se você fosse uma cantora internacional, qual você seria e por quê? Inmiga, eu sou a Adele. Se eu fosse uma celebridade por um dia, qual seria, por quê e o que eu faria? Cara, eu acho que eu seria o Kanye West, que por mim, provavelmente, ele tem uma cama gigantesca e aí eu ia deitar naquela cama e ia ficar fazendo assim, aaaaaah, 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 hum, uma pergunta muito esperta, a Yu Yami, a Yu Yami, perguntou, você prefere comer cocô com gosto de chocolate ou chocolate com gosto de cocô? E eu acho esse tipo de pergunta muito esperta, eu prefiro comer, certamente cocô com gosto de chocolate, não sei, né, em tempos de chikungunya, não sei se é uma boa comer cocô, mas, cocô com gosto de chocolate. A Letícia Ayres Vilaça falou assim, preciso de amigos, me ajuda, minha escola só tem gente metida e falsa, minhas BFFs vieram as piores pessoas da minha vida. Isso super pode acontecer, isso super, chega um momento que às vezes as suas BFFs viram realmente as piores pessoas da sua vida e você tem que desapegar delas e viver a sua vida e faz novos amigos. Você fala que só tem gente metida, mas sério, tem gente legal, tem gente legal, duvido que só tem gente metida. Ó, o Bruno Williams perguntou uma coisa também muito pertinente, o que fazer quando você está na casa de um amigo naquela famosa dúvida de cago ou não cago? E quando você caga não tem papel higiênico. Cara, isso é um pesadelo, né, isso é um pesadelo. Mas se não tiver o papel higiênico, olha se não tem o rolinho. Eu já limpei a bunda com rolinho algumas vezes. Pega o rolinho, você tira umas camadinhas, umas camadinhas bem fininhas de papelãozinho e aí você junta aquilo e limpa a bunda com aquilo. Dói um pouco, mas é muito eficaz, eu juro, eu já fiz isso algumas vezes, várias vezes, inclusive, inclusive faço sempre, adoro. E não fique na dúvida de cago ou não cago na casa do amigo, só caga, sabe, todo mundo caga, eu acho muito estranho de não querer cagar. A Niclet, ou Nicolt, não sei pronunciar, desculpa, perguntou, caso um dia eu tenha caído na frente do crush, o que eu faço? Porque agir naturalmente não dá. Me dá três dicas de como reconquistar o crush. Eu acho que se você cair na frente do crush, a primeira coisa que você pode tentar é fingir, óbvio, que você tava fazendo uma performance e faz assim, e se joga, e canta, e levanta diva, e bate o cabelo, e vai. A outra coisa que você pode fazer é continuar lá no chão, né, chorando, porque você pagou mico a louca, brincando. Não pagou mico, não. Pede pra ele te ajudar a levantar, fala assim, me ajuda a levantar, caralho. Porra, fica aí olhando pra minha cara, me ajuda a levantar. É isso que você faz. Foram muitas perguntas, eu não vou conseguir responder tudo dessa vez, mas eu vou fazer mais, querida responde, eu gostei de fazer, e espero que você tenha gostado do primeiro, querida responde, e se tiver mais perguntas, você pode mandar aí embaixo, e curte o vídeo, e compartilhe o vídeo, se você quiser, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrita.